Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora Quando vem à tona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada Não tem nada quando vaza Que segure essa represa Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora Mas não é isso Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções É incrível Nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprender E a vida Por minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa com arte E ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Com o seu olhar Com o seu olhar Ele ilumina Ele ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa Deusa com arte Deusa com arte Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Menina Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Ela une todas E aí E aí E aí E aí Ela só E aí 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 E aí